São Paulo e Bahia, Bahia e São Paulo, a bola tá em jogo! Saída do time do Bahia, a posição expulsa. Aí o São Paulo tenta uma arrancada com o Cícero pelo lado esquerdo. Não tem ninguém dentro da área, ele dá uma segurada, vai resolver sozinho. Bateu pro gol e o Marcelo Lobo fez a defesa. Tava chegando o Lucas, mas o Cícero tava bem à frente, ó. Por isso a opção de bater pro gol, e é duro pro goleiro. Você vê que ele tá caindo o Marcelo Lobo pro lado esquerdo, porque pode mesmo pintar o cruzamento. O Cícero deu trabalho e foi a primeira boa chance do time do São Paulo. Vamos você rever. Sobrou pro Dionis, cruzamento pra área, veio o Tolói, tirou a chance do Souza. Ela voltou pra ele! E a bola vai pra fora, agora o Souza cabeceou firme. Pareceu ter havido um desvio do Rogério. Ela vai pra escanteio, olha o Bahia chegando perigoso de novo. Gabriel, Souza... Ou o Rogério ou o Tolói. Que dividiu a bola com o Souza. Vem tentando a resposta agora. Agora a bola do Lucas pro Cícero, bateu pro gol, e ela passa com o perigo. Uma jogada. O torcedor do São Paulo deve ter lembrado agora do São Paulo e Corinthians, né? Quando o São Paulo foi pressionado, apertado, tomou o gol. Agora o Cícero chegou e o Marcelo Lomba desviou sutilmente a bola. Olha a curva que fez o chute do Cícero. Salvou o Marcelo Lomba. O Douglas tentou se livrar da marcação, ficou enroscado, perdeu a bola. Se complicaram os dois zagueiros do Bahia. A chance do gol do São Paulo. Perdeu a oportunidade o Jadson. O Tite e o Jussandro se atrapalharam completamente. Teve a chance do gol o São Paulo. Aí de novo o Jadson. Foi no pé dele a oportunidade. E a falta é de novo pro São Paulo bater. Olha a confusão entre os dois, ó. O Tite ia dar aquela espanada. E o Jussandro botou o pé na bola. E quase o Jadson abriu o placar. Lá vai o Lucas. Lá vai o São Paulo. Acompanhado pelo Fael. Trouxe bem pro pé esquerdo. Bateu pro gol. Bonita jogada do Lucas. Que tem essa característica mesmo. Ele segura a onda quando toma um choque. Consegue partir pra cima. Driblar. Que conclui bem a gol também, né, casa? Bate bem. A gente joga a distância. É um jogador moderno. Um jogador que resiste, como você falou, a falta. Além do choque que ele teve no zagueiro. Do defensor do Bahia. Muitos jogadores já se jogavam no chão. Ele conseguiu resistir. E ele finaliza muito bem. Eu acho que ele finaliza melhor de fora da área do que frente a frente com o goleiro. Pediu a aproximação de alguém. Foi o Fael. Souza se mexe. Fael leva. E vai sozinho o Fael. Bateu pro gol. Rogério pega. O campo foi ficando livre. E o Fael não se intimidou. Foi embora. Pra subir o torcedor do Bahia. E o Dani Moraes recupera depois da bola tomada pelo Rodolfo. A posição é normal do Gabriel. Zé Roberto e Souza esperam dentro da área. O cruzamento vai pro Souza. Ele toca de cabeça pra fora do gol. Pela linha de fundo. E Souza quer o torcedor do Bahia agitado. Que é festa do torcedor do Bahia. Em Pituaçu. Ganhou de novo pelo alto. Jadson. Tocou no Osvaldo. Vai pra cima do Neto. Levou pro fundo. Fez o cruzamento. Olha a chance do Cícero. Tite afasta. Manda pra escanteio. É a vez da torcida do São Paulo. Subiu o Sol em Pituaçu. Recupera Denilson. Pode até chutar no gol. Preferiu o cruzamento. A bola caiu na direita. Conchato só dominou. Olha a chance do gol. Bateu pra fora. Ele não cruzou pro Rodolfo. Ele bateu pro gol. A bandeira pode ter marcado o impedimento do Jadson. Marcou direito? Marcou o impedimento. Se desse pra ver de novo. Tem um jogador do Bahia lá em cima. Não sei se... Já tinha saído daquela posição. Ele tava antes. Ele já tinha saído. Vai bater pro gol, Helder. Tiro forte. Veio o Quentinho. Rogério largou. Zé Roberto briga pelo rebote. Chega de novo o Bahia. Dionis levou pro fundo. Evitou a saída. Se joga pra cortar o Rafael Toloi. Veio o Quentinho. A bola. Largou o Rogério. O chute de Helder. A bola tava na mão do Rogério. Mas tinha largado o Hugo. Ficou no empate. O Bahia tem que vencer a partida. Tá numa situação delicada no campeonato. Mas quando ele aumenta a velocidade. Ele consegue criar o São Paulo. Criar problema do São Paulo. Mas com a entrada do Oswaldo começou a criar um pouco de risco. Olha aí o Bahia com o Gabriel. Faz uma boa jogada de vidro. Um abatão pro gol. Gol. Gabriel do Bahia. A talentosa revelação da equipe do Bahia. Gingou ali contra Paulo Assunção e Cícero. O campo abriu. O Cícero ficou. O Paulo Assunção não chegou. Quando o Denilson se aproximou. Ele tinha a visão ampla do gol. Bateu firme e seco no canto esquerdo de Rogério. Pro fundo do gol. Gabriel. Camisa 8. Abre o placar para a equipe do Bahia. Vem o São Paulo. A última chance. Não vai nem pintar antes. Alguns segundos. Antes dos 49. O árbitro apita. Fim de jogo em Salvador. Com um gol de Gabriel. O Bahia vence o São Paulo.